Fala pessoal, beleza? Seja bem na mais um vídeo. Então pessoal, desbloqueou um novo item gratuito, link do mapa tá galera, tá na descrição, vocês vão vir aqui no mapa tá pessoal, é possível que apareça tá galera aí um tutorialzinho pra você fazer no início, bem simplesinho, faça o tutorial tá pessoal, depois né galera, você vai tá aparecendo aqui, você vai tá clicando pessoal nessa opção aqui ó, que aparentemente seria um trem ou um ônibus né, vocês vão tá clicando aqui pessoal, na quarta opção aqui ó, depois galera vocês vão tá selecionando essa opção aqui ó galera, a terceira aqui ó, tá vendo? Vocês vão tá clicando, vocês vão tá sendo teleportado tá pessoal aí, pra cá. Aqui pessoal, é o seguinte né, vou esperar o mapa carregar aqui, vocês vão vir galera, depois pra cá ó, tá vendo ó, vocês vão vir pra cá e ali pessoal, vocês vão vir aonde tá né galera, é aqueles itens na parede tá vendo ó, como vocês podem ver. Então vocês vão vir pessoal aqui ó, onde tá esses itens, tá certo ó, e quando você for galera aqui ó, você vai estar ganhando né galera, a conquista, como vocês podem ver galera, então é só você vir aqui e você vai tá ganhando a conquista, tá bom? E o item que vocês vão tá ganhando né galera, é o item da capa do vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês tá vendo ó, então aqui tá galera, o item, como vocês podem ver, muito simples e fácil de tá ganhando o item, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, eu ficando por aqui né, se eu tô no próximo vídeo.